Alex, o rei da pisada E todo dia é aquela sensação Vamos dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Agora tô estourado, com jacaré na bolsa Com 15 mil reais e mulher na minha garupa E todo dia é aquela sensação Vamos dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Olha aqui, vem novinha, vem Do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Eu disse, vem novinha, vem Que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada, porque dinheiro nós tem Olha aqui, vem novinha, vem Do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Eu disse, vem novinha, vem Que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada, porque dinheiro nós tem Alex, o rei da pisada Vai descendo, vai trabalhando, vai Alô meu parceiro, Luquins do Paredão Tamo junto E agora tô estourado, com jacaré na bolsa Com 15 mil reais e mulher na minha garupa E todo dia é aquela sensação Vamos dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Agora tô estourado, com jacaré na bolsa Com 15 mil reais e mulher na minha garupa E todo dia é aquela sensação Vamos dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Olha aqui, vem novinha, vem Do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Eu disse, vem novinha, vem Que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada, porque dinheiro nós tem E vem novinha, vem Do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Eu disse, vem novinha, vem Que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada, porque dinheiro nós tem Vamos sim, vamos Contar-se para a show 8, 8, 9, 8, 07, 58, 95 Afei pro zonho Alex, o rei da pisada Agora mais um sucesso Alex, o rei da pisada É o meu Pra tocar em todos os paradões Quando a coletinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta Quando a coletinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a coleta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a coletinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a coletinha toca Alex, o rei da pisada E todo mundo tá sabendo A coletinha chorou A mulherada grita E a macharada grita Ô, ei, 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 ô Seita descendo assim, menina Quando a cornetinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta Quando a cornetinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubo pra trás Quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bubo pra trás Quando a cornetinha toca E todo mundo tá sabendo A cornetinha chorou A mulherada grita E a macharada grita O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Esse é o repertório mais atualizado no momento Alex, o rei da pisada Vai descendo, vai trabalhando no vaqueiro Alô meu parceiro, gelo como senhor? Galerinha do Brejo, Sante Ará, como senhor? Olha que eu tô de raio em luz SW4, raparigueria, sou o rei dos contatos Olha que eu tô de raio em luz SW4, raparigueria, sou o rei dos contatos Roda um aro, vinte e dois, a novinha Vem colocar o som no meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valenta Eu vou chegar chegando Na SW4, preta Eu disse, a Sofia vai A Valência vai Entrar na SW4, preta do papai Vai descendo, vai Vai sentando, vai Vem bem devagarinho É no banco de trás Eu disse, a Sofia vai A Valência vai Entrar na SW4, preta do papai Vai descendo, vai Vai sentando, vai Vem bem devagarinho Alex, o rei da pisada Olha que eu tô de raio em luz SW4, raparigueria, sou o rei dos contatos Ronda o aro, vinte e dois, a novinha fica louca O som do meu paredão desce com o dedo na boca Um dia eu vou sair com a Sofia Valenta Eu vou chegar chegando na SW4 Preta E ó, a Sofia vai, a Valenta vai Entrar na SW4 Preta do papai Vai sentar ou vai, vai descer ou vai É bem devagarinho, é no banco de trás Eu desci, a Sofia vai, a Valenta vai Entrar na SW4 Preta do papai Vai descer ou vai, vai sentar ou vai Volta pra descer, seu menino Alex, o rei da pisada Em nome de AP Produções Show papai Alô meu parceiro, o grandeiro Galerinha da Objetivo FM E bubu Alex, o rei da pisada Show papai Alô meu parceiro, o grandeiro E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer forró assim Tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço desafio de fazer forró assim A caixa é na cara, só pôr na balançada O baixo faz tututum, a guitarra cala gatum O forrozeiro dança, chega se balança Quando escuta a pegada da minha banda que não cansa A caixa é na cara, só pôr na balançada O baixo faz tututum, a guitarra cala gatum O forrozeiro dança, chega se balança Quando escuta a pegada da minha banda que não cansa E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço desafio de fazer forró assim Tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim Tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim Tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim Isso é o Vídeo Alex, o rei da pisada Vai descer, vai trabalhando vaqueiro DJ Alain, é o nome dele E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim E tá querendo sim, eu lanço o desafio de fazer porró assim A caixa é na cara, safona balançada O baixo faz tututum, a guitarra calagatum O porrodeiro dança, chega e se balança Quando escuta a pegada da minha banda que não cansa A caixa é na cara, safona balançada O baixo faz tututum, a guitarra calagatum O porrodeiro dança, chega e se balança Quando escuta a pegada da minha banda que não cansa E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim E tá querendo dar, e tá querendo sim Eu lanço o desafio de fazer porró assim Bora seu menino! Alex, o rei da bizarra Alô meu parceiro Luquins do Paredão Alex, o rei da bizarra Repertório 2028 Em nome de A.P. para os sonhos Alô meu parceiro Chelsea Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa A gela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera aprovou O Zé puxou no forro e o cara que reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa A gela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera aprovou O Zé puxou no forro e o cara que reclamou E você tem que imaginar a sanfona Como você é o Zé! Reco, recu, recu, hot, hot, hot e você tem que imaginar a senfona como se é hot Reco, recu, recu, vai! E você tem que imaginar a senfona como se é hot Reco, recu, recu, hot, hot, hot e você tem que imaginar a senfona como se é hot Reco, recu, recu, hot, hot, hot Para o meu parceiro Raílão e Batista, com galerinha do Crasse Arata, amajou! Alex, o rei da pisada Olha que o Zé me convidou para um forró na sua casa A jela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera provou O Zé puxando o bolo e o cara que reclamou O Zé me convidou para um forró na sua casa A jela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera provou O Zé puxando o bolo e o cara que reclamou E você tem que imaginar, sanfona como o Se-Rode Rico, Rico, Rico Rote, rot, rot E você tem que imaginar, sanfona como o Se-Rode Rote, rot, rot, rot E você tem que imaginar, sanfona como o Se-Rode Reco, 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 rote, rote, rote Você tem que imaginar a sabona como você rote Reco, 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 rote, rote, rote Alex, o rei da pisada Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão dele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão dele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro, 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 rei Contato para shows 88-98107 58-95 A vibra do sonho Alex, o rei da pisada Alô meu parceiro alemão Galerinha da Liberal FM Caldicuí Tamo junto Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro, rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro, rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro, rei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro, rei Eu disse rei, rei, sou vaqueiro rei E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo, foi uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejana Ganho o primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejana Ganho o primeiro lugar com meu cavalo, manga larga E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo, foi uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejana Ganho o primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejana Ganho o primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Esse é o Alex, o Rei da Pisada Alex, o Rei da Pisada A banda quando é boa não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, banda swingada A pegada é diferente, a primeira menina Toca o sorro e deixa de falar besteira A banda quando é boa não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, banda swingada A pegada é diferente, a primeira menina Toca o sorro e deixa de falar besteira Toca o sorro, menino, toca o sorro Toca o sorro e deixa o povo quer lançar Toca o sorro, menino, toca o sorro, que o povo quer lançar Alex, o Rei da Pisada A banda quando é boa não precisa dizer nada O paredão toca no oito, a banda swingada A pegada é diferente, a primeira menina Toca em forró e deixa de falar besteira A banda quando é boa não precisa dizer nada O paredão toca no oito, a banda swingada A pegada é diferente, a primeira menina Toca em forró e deixa de falar besteira Toca em forró menino, toca em forró Toca em forró que o povo quer dançar Toca em forró que o povo quer dançar Alex, o rei da pisada Alex, o rei da pisada E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa do mais forte, essa quem perdeu foi eu E já derrubei o beijado na pista Sou campeão, é na fachada da mulher De moleza fui ao chão E ela me gemou no laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração desse vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô exalgado, ferrado, marcado pela paixão E ela me gemou no laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração desse vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa do mais forte, essa quem perdeu foi eu Alex, o rei da pisada E já derrubei o beijado na pista Sou campeão mas na fachada dessa mulher De moleza fui ao chão E ela me gemou no laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração desse vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô exalgado, ferrado, marcado pela paixão E ela me gemou no laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração desse vaqueiro Tô livre mas o amor me colocou na prisão Tô exalgado, ferrado, marcado pela paixão Alex, o rei da pisada 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 É a pisada do momento Relaxa, você tá na minha Alex, o rei da pisada Alex, o rei da pisada Alex, o rei da pisada Te conquistei novinha O novinha O novinha Galera, o rei da pisada Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Já tô chamando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Alex, o rei da pisada Alex, o rei da pisada Alex, o rei da pisada Abre o jogo Acabou Acabou Pra que esconder Que esse falso amor Eu confiei Eu confiei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como foi cair Nessa parte de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Alex, o rei da pisada Alô meu parceiro O canjeiro Galerinha da UGTV Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como foi cair Nessa parte de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Alô meu parceiro No quinto do palidão Tipo um Alex, o rei da pisada Tele palidão É o nome dele Tchau Tchau Tá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma